Consegui? Obrigado pelo carinho da sua audiência com o Balanço Geral. Olha só, ainda no mesmo assunto, mulheres têm passado por momentos de terror também no litoral do estado. Elas são rendidas, abusadas sexualmente e agredidas. Nas últimas semanas, pelo menos três casos foram registrados. Um dele, olha só essa informação que terrível, contra uma senhora de 83 anos. Reportagem. Praia é sinônimo de descanso para muita gente. Mas nas últimas semanas, principalmente para mulheres, virou sinônimo de perigo e terror. Pegamos a estrada dessa vez para contar não um, mas três casos de mulheres que foram abusadas sexualmente. E já no primeiro caso, algo chocante. A vítima tem nada menos que 83 anos. Você não ouviu errado. 83 anos. O primeiro caso que nós vamos contar aqui no litoral do estado aconteceu em Alexandra. Uma mulher de 83 anos. Primeiro nome dela, Carolina. Há alguns anos, o marido dela morreu e o filho dela foi assassinado. Desde então, ela morava sozinha nessa casa aqui. Durante quase três anos, nenhum vizinho praticamente viu o rosto dela para fora. Um casal até se aproximou dessa senhora e começou a cuidar dela. Mesmo assim, ela sempre ficou lá dentro e quase nunca saía. Até que na madrugada do dia 13 de julho, algo surpreendente e horripilante aconteceu. Três homens, sabendo que ela estava aqui sozinha há muito tempo, invadiram a casa. E de lá, levaram a televisão, botijão de gás, uma roçadeira e vários outros objetos que ela tinha dentro de casa. Mas não foi só isso. Essa mulher também foi violentada sexualmente. E o que revolta o povo aqui da região é que ela apontou quem seriam alguns dos responsáveis. Mas até agora, ninguém foi preso. Difícil na vizinhança alguém que queira falar sobre o assunto, mas encontramos um homem que topou. Ele, aliás, conhece a idosa e esteve com ela no hospital. Ela estava muito triste, chorando, bem deprimida, com dor no corpo, muitas dores no corpo. Daí, a pessoa que esteve lá, judiaram um pouco dela, deitaram no chão e teve sexo oral ali, segundo ela relatou ali. Ele revela que ela não só foi roubada e abusada, mas também foi agredida pelos criminosos. Teve algumas lesões nas pernas, sabe? E no tórax também, sabe? Ela ficou... estava com muita dor, estava. E quase não podia... nem podia se levantar, né? Sentado, dava. Choca, né? Chama muita atenção, viu? Uma situação dessa daí. É uma senhora de 83 anos, né? O segundo caso teria acontecido na madrugada do dia 20 de julho. Uma turista aqui do litoral, mais precisamente em Matinhos, estava em uma pousada. Durante a madrugada, depois que o companheiro dela foi embora, ela saiu e veio até a praia para dar uma volta na areia. Mas foi aqui que ela disse à polícia que foi surpreendida. Um homem com aparência de mais velho e também com barba teria abordado essa jovem e cometido o ato sexual. A polícia civil também investiga o caso, mas esse não foi o único que aconteceu aqui em Matinhos nos últimos dias. A jovem já deixou a pousada onde estava e também o litoral. Não encontramos ninguém que a conheça e que pudesse nos ajudar com mais informações. E o terceiro caso teria acontecido na madrugada desta terça-feira. Uma jovem que estava caminhando por essa marginal aqui da rodovia que liga Matinhos à Pontal do Paraná. Quando ela se aproximou aqui desse CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, ela foi surpreendida por um homem. Esse homem agiu com extrema violência e segundo o relato dessa mulher para a polícia, ela foi espancada e jogada para dentro do CEMEI onde ela foi estuprada, onde ela sofreu essa violência sexual. Essa mulher só foi descoberta porque ela continuou lá dentro. E os funcionários do CEMEI que chegaram para trabalhar nessa manhã foi que perceberam o que tinha acontecido e chamaram a polícia. Mas até agora, tanto os dois casos de Matinhos quanto o de Alexandra seguem sem solução. E as mulheres moradoras do litoral paranaense seguem apavoradas por não poderem sair sozinhas à noite ou durante a madrugada. No caso da jovem do CEMEI, ela foi ouvida pela polícia, mas não quis gravar entrevista. E os três casos seguem com a polícia civil, que agora corre contra o tempo para evitar que mais uma mulher seja vítima do criminoso ou dos criminosos.